... que você sempre teve na mídia, na verdade é essa. Mas por que a Juju Ferrari sempre tá ali lhe cutucando? Pra soltar o link do pau que engrossa. Tu não vê toda vez que ela briga comigo em sequência, ela solta o link do gel do pau que engrossa, que endurece, que dura horas? Toda a vida. Antes era pra ela se candidatar a deputada. Aí ela me clicava pra ela ganhar os votos, entendeu? Aí não deu certo, teve 200 votos. Tá fraca demais a pobre de Ferrari, foi o Fusca.